Então gente, estamos aqui para mais um episódio aqui de Rise of Tomb Raider. No último episódio a gente enfrentou uns caras do fogo azul muito loucamente. E se você não viu ele, bem, temos um cardzinho ou o primeiro link na descrição, se eu não me engano. Vai estar assim em todos os vídeos dessa série, então só vamos. Bem, a gente tá aqui nessa terra de sonhos, de aspirações muito louca, que eu não sei se a gente tá sonhando ou não. Só que se você não... Eita, ok. A gente tá estudando grego aqui, tô nível 4 em grego já. O cara é profissional no grego. Tem um monte de coisa, né? Legal que tem um monte de coletável no jogo e tem como inspecionar eles, né? Bem, eu não tô fazendo um 100% aqui, só que é um jogo bem completo. É Tomb Raider, né? É maneiro. Acho que também fez série do primeiro Tomb Raider aqui há algum tempo. Um ano, um ano e meio atrás. Então, se você não se incomoda com uma voz meio assim, tudo bem. Você vê se você se incomoda assim, né? Não recomendo. Eita. Mano, mas vocês lembram do que aconteceu no último episódio, mano? Eita. Mano, a gente enfrentou uns caras que eram muito fortes. Quando eu falo que eram muito fortes, eles eram muito fortes mesmo. Lara. Eles vão se romper pelo oito em qualquer minuto. Você acha que você pode parar eles? O melhor que nós podemos fazer é procurar você um pouco tempo. Eu vou te ver no outro lado. A Câmara dos Mães. A Câmara dos Mães. É lá. Ok. Nossa, olha esse caminho. Vocês estão ligados que vai dar muita bosta, né? Em que lugar do mapa que eu tô? Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Ah, já tá no lugar final do mapa, eu acho. Ok. Temos as habilidades aqui. Deixa eu ver aqui de combatente. Seria menos dano. Ótimo. Beleza. Menos dano, melhor. Quanto menos dano. É, vocês entenderam, né? Ok. Então, vamos pular aqui. Rumo à morte. Mentira. Rumo à felicidade. E vitória. Ok, a gente tá pelos telhados aqui. Espero que ninguém me detecte. Cadê eles nas ruas? Vi eles na rua, não. Opa. Ó, louco. O celular, o Croft é muito ninja. Tá aí. Ah, não. Cai na cilada. Que isso? Um arpão de fogo? Ferro. Cai na bait. Tome o trebuchete. Tome o trebuchete. Por que não tem slow motion aqui? Mano, dá pra pegar uma vidinha? Nossa, peguei umas ervas ali. Ótimo. Tome o trebuchete lá. Tome o trebuchete lá. Tô ferrado. Tome o trebuchete. Ok, cadê? O bagulho Tá lá Ok, e agora? Tá, eu vou de... Eita Complicado, hein Para Coletar? Opa, temos umas Plantinhas ali Mano, por que eu preciso de o que? Folha, mano, pra me curar? Não folha de planta, tô dizendo Folha de papel Preciso de... Que isso pra me curar? Que sem sentido Então, acho que é... Licença Ué? E ali? Que que não deu? Sai do fogo azul Por favor Deus Oi, beleza? Vamos tentar Ah, nossa, mano, é sério isso Nossa, não creio nisso Vou fazer mais munição, por favor? Não, beleza Não, beleza Não, beleza Mentira Eu sei... É... Opa É... Então, né, gente Mata ele na porrada mesmo Não, vai matar não Nossa, não consegue essa hora Dá pra... Não, não dá Ok Morre Espero que tenha sido isso Não tem mais planta Não tem como eu me curar Não tem como eu me curar Não, não é sério isso Aham Vai Uh, dá pra eu pilhar isso aqui Ótimo Como que controla isso aqui? Ah, Diago Você nunca usou um trebuchete na vida? Não, nunca usei Eu posso usar isso para ativar o trebuchete O trebuchete Usar isso aqui pra mirar? O que? O que? Usar o que? O que? Alô Oi Usar o que? Tem nada pra interagir aqui Ah, tem isso aqui Ok, então Ok, então Isso é bom Isso é bom Agora eu vou lá Vamos usar a pedra de fogo Right at Right at the gate Tá ligado? Só no portãozinho Só no portãozinho Isso é bom Agora vai chegar um Um mutante gigante Vai me matar aqui O Breider é assim, né Nunca dá certo Não um jogo Tá ligado? Isso aqui O O O plano da Lara Caramba, altos caminhos aqui Encontre seu próprio caminho A gente vai acampar aqui Não Alguns, mano Teve muito dano Olha isso Tá destruído Claro, né Claro, né Pensei que ele ia se mover Você é louco Não tinha armadura Ok Ok Bem Não sei como é que eu equipo elas Como é que eu equipo elas Pegar fogo mesmo Isso, por favor E aí Você É assim, hein Na porrada Então Vem Nossa O cara é o O combatente E agora Alguém ali Ok Mais alguém Eita Ok Isso aqui é um pouco assim Mais complicado Um monte ao mesmo tempo 'll Na porrada Um monte ao mesmo 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 Eita! Ok. Estou com quanta de munição? Nada! O que você viu? Não! Ela passou por um vento nos estrenos! Para mais ou menos! Não? Por favor! Acho que já era né? Por favor! A Câmara de Souls está por essa porta. Você tem que encontrar um trebuchet! É todo dia que se encontra um trebuchete! eu puxei por ai agora tem muita ervinha ai ok ai vai fechar a outra que ta atrás de mim né ou não to certo? não ok você não tem muito tempo Lara você tem que chegar a sua força antes de mim não há mais que você pode fazer vá em algum lugar seguro não há chance você precisa nos mais que eu e você nós sobrevivemos juntos ou morremos juntos agora vá cadê o trebucheta ali? é é agora feridos só de fazer isso tá salvando aqui obvio que sabem que vai dar bosta como é que eu faço flecha de granada? ah dá pra mudar assim genial ué? 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 ok vamo lá o que que ele ta apontando ali? já passei por ali? tava ali em cima dali vai nossa que bosta é necessário essa que peso que peso tem que ser meu deus ué? assim então? vai por que que parou ali? ué? que que deu? vai vamo pode ir por que que não foi? ué? 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 meu deus ué dá em nada? o que que aconteceu aqui? por que que não vai ali? ouu? vamo Eu sei que tem que quebrar, óbvio. E agora? Não tem como eu fazer isso aqui. Se eu tiver que pular ali. Tem que pular ali então. Seria isso? Isso não faz o menor sentido. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mano, nossa, isso é muito chato. Nossa, eu vou... Nossa. Vamos ali, vamos. Aqui. Daí. Aqui. Daí. Aqui. Daí. Aqui. Daí. Aqui. Daí. Pequeno caminho. Puta vida. Aqui não disparou. Dispara, vai. Tem que estar em cima dele? O que aconteceu? Dá pra mirar? Ué. Tô tentando fazer alguma coisa assim? Se eu ligar as duas coisas ali? Não é isso que eu quero fazer. Mano, eu só quero desistir de jogar esse jogo. Isso não faz o menor sentido também. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Ok, vamos fazer o que? Não tem como eu ir pra ali pra botar a corda ali e depois botar ali. Não tem como. É... Tem alguma coisa ali que eu posso ver? Eu sei que tá com esse caminho. Eu sei que tem alguma coisa a caminho. Óbvio que tem. Como que eu faço isso? Ah, vamos tentar aqui explodir o negócio. Ah, não funcionou. Nossa. Mano. Mano. Como? Essa é a minha questão. Como que eu vou fazer isso? Tem que botar fogo? Tem que botar o que? Vou botar fogo. Tá aqui. Por explodir, tá aqui. Não é? Ok. Se for explodir. Se for explodir com a munição explosiva. Tá aqui. Pronto pra... Fazer aqui. Não sei. O que que eu vou fazer aqui? Eu não sei por que. Sabe por que? Porque eu não tenho o que fazer. Nossa. Nossa. Eu sei. Mano. Não tem o que eu fazer. Infelizmente. Ah cara. Eu sinto que quando eu descobrir. Eu vou ficar tão puta. Ok. Primeiramente. A gente precisa ir ali. Eu acho. Né? Ok. Ok. Solta. Ótimo. O cara me apoiei no ar ali. Não sei. Não sei. Eu não sei o que fazer. Aí ó. Cadê as minhas flechas ali? Vou morrer. Ó. Não sei se vocês conseguem ouvir na minha voz. Meu desânimo. Com resolver esse puzzle aqui, né? Puzzle que não faz o menor sentido. Eu sei. Só que tudo que eu uso. Não é suficiente. Tem. Nossa. Se tu não falar que tem que ir ali. Eu acho que vou ficar muito pistola Vocês não tem noção de como vou ficar pistola Nossa, era assim que tinha que mover Nossa, eu não creio nisso O que você vai fazer, Lara? O que está acontecendo? Não adianta mais Eu sei Nossa, mano O que? Olha aqui, olha aqui Eu estou com a munição mais forte do jogo Sabe o que isso aqui é? A munição mais forte do jogo Olha aqui Vamos lá, vamos lá Olha o que eu preciso fazer, hein O que será que eu preciso fazer? Ah, não sei Mano, não Eu juro Não está no meu cérebro essa informação Do que fazer Será que se eu Será que se eu nada Não tem o que fazer Mano Se for só ter que puxar aquilo dali Não, não vai ser Só ter que puxar aquilo dali, né Calma aí Não, calma aí Isso aqui está muito longe ainda Ótimo Ok E agora A gente vem aqui Aí, ó Era só isso Nossa, era só isso Eu estou há tanto tempo aqui Não Na mosca Está atirando em mim também Ok, gente Então é o seguinte No próximo episódio Nós terminaremos Essa série aqui Provavelmente ou não Não sei Isso aí Tchau Tchau